Tem uma grande especialista de trave, que foi nas duas últimas edições dos Jogos Olímpicos, que foi finalista, que é a Flávia Saraiva. É uma super especialista, que sempre tem chances em competições grandes de pontuar bem. Passou por uma cirurgia depois dos Jogos Olímpicos, que ela machucou o pé no solo. Competiu a final de trave, mas já machucada, mas já já ela está recuperada, representando bem o nosso país e o clube dela, que é o Flamengo. Estamos vendo Kaique Santos, do Centro Olímpico, nas argolas.